Me conhece, sabe tudo que eu preciso antes mesmo de eu falar Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar Não quero ser, sou apenas o teu céu Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo o que eu quero está perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Morrendo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Nação da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo sobre ti Me conhece, sabe tudo que eu preciso antes mesmo de eu falar Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar Não quero ser, sou apenas o teu céu Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo o que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Morrendo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Tu és a minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo sobre ti Vivo sobre ti Vivo sobre ti Vivo sobre ti Legenda por Sônia Ruberti